Começando outro vídeo, se inscreve, dá like, compartilha, mais um vídeo de ano galera, ó, vai ter vídeo dessa BMW aí, uma BMW 330 E46, estou procurando uma pra fazer projetinho, que é muito top, e é isso rapaziada, com uns takes aí que tá bem top, Ferrari, Lamborghini, todo tipo de carro, tamo junto. Porém, eu quero uma Coupé, você tá louco, essas rodas de M2, pelo jeito, bem top, é uma E46, 330i, acho um dos modelos mais bonitos da BMW, insano galera, você tá louco. O que eu acho mais legal nessa BMW aqui é a frente, mano, você é louco, acho que é a frente mais bonita que tem da BMW, ainda com esse conjunto de rodas, você tá louco, ficou linda demais, lindo, lindo, puta que pariu. Eu tô, ó, Mercedes antiga, uma Mercedes S63, olha que coisa linda, tio. Tá, pô. Bora, acelera. Aí. Não vou pegar, não vou pegar 4.1 na semana. Sim, sim. Eita, aí que eu gosto, ó. Eu também, zero. Isso aí é igual um filho. Acelera, mano. Acho da hora. É, você é uma coisa legal. É, tá bom! É, eu acho que é uma coisa legal. É, eu acho legal. É, eu acho legal. É, eu acho legal. Tá famosa, hein? É, eu acho legal. Galera, o tamanho desse carro Olha essa cor Linda Meu Deus do céu Olha o jetinha Olha o A3 aí Top, cadê ele? Nossa, não é não, mano Olha esse Ó Top, hein Show Ó Olha isso aqui Nossa Bravo Esquece Galera, uma Brasília, ó Relíquia Placa preta Verdinha Top Do senhorzinho Cê é doido Vamos ver o que tá vindo aí, ó RS RS3 No forrozão, olha Top, hein Um jeep antigo aí, ó Bem legal Top Gostei, hein Vou comprar um Ó Um polinho aí acelerando Cadê o barulho? Cê é doido Cadê? Tem mais alguma coisa? Vindo aí? Não tem não Das bicicletas aí Uma Porsche Olha Barreira S Omega Blue aqui, ó Fusca Não tem vaga Mano Ó, tenta achar uma vaga aqui Se não conseguir Na praça Chama Sem estar equipada Ó o busão Ó o busão, ó o busão Vindo aí Ó o busão Caralho Porra Esquece Deixa eu ficar aqui no meio da rua Deixa eu ficar aqui no meio da rua mesmo Porxinha Vai entrar na rua aí? Não Aí sim, ó Top Da hora o chevette Top Gostei dessa Brasília, hein, galera Nardo ainda Ó o busão pra atrapalhar Puta que pariu Fuscão, ó Maverick Ou Porsche Show Bora Porsche Maverick ou Porsche, hein Quem ganha essa bodega? Ó a aceleração Na troca de marcha, mano Cê tá doido Ó, essa cor eu acho da hora, mano Fechou, falou Olha esse ronco Cheiro de gás Nossa Passa Ó, esse que é de uns 28 Tá porra Não, mano, não esquece Não, não, não Será que acelera? Aí, ó Ó, a goleta, lindo, ó Eita, porra Vamos ver se o barão aí, ó Tá livre Então, chama Eita poxa Eita Isso aqui é top, galera Olha a altura disso aqui, mano Você é doido, é top, hein Aí, tia Sabe, beleza Ah, não, tinha que ser Caralho, tirou o hotel, mano Top Isso é difícil Mano, o espaço ia dar uma merda Passou 50 por hora, hein Ô, não passou de 50, hein Eita, insia Mas eu vou mudar a cor dele É, mas essa pintura aí Nossa, é lindo Top, a TDF, hein Eita, bomba do rato Ford KXR aí, ó Chama Salve O EPS não acompanhou, não O dia tá lindo Crime solarado Clima de piscina Cervejinha e churrasco Família é tua casa Tchau